fala meu povo tudo bem com vocês um abraço galerinha sejam todos bem-vindos me chamo Alex Santana criador e apresentador desse humilde canal hoje eu tô no sítio do céu preto Jardim do Éden nós estávamos plantando um capim o sol esquentou agora nós estamos arrancando uns toquinhos ali tirando o mate dentro do do capim também enfim mas eu quero antes de mostrar para vocês quero mostrar para vocês aqui antes de mostrar para vocês lá onde eu tô trabalhando quero mostrar para vocês esse pé de urucum quem não sabe o que é urucum essa planta é a planta que a gente faz corante galera que a gente faz é colorau né aí ó aqui dentro é cheio de sementinha vermelha na qual a galera faz corante o colorau que a gente compra no supermercado né beleza pisa no pilão hoje em dia também já tem as maquininhas já tem as maquininhas já de pisada ele solta uma a minha mão como vai ficar vermelha ó ele solta esse corantezinho aí e é top de linha né sítio Jardim do Éden tô aqui com tudo bonitinho tudo verdinho e choveu né tô trabalhando aqui mais o proprietário mas ele foi dar uma descansadinha e eu como eu tô prestando serviço e eu tenho que pegar um pouco mais cedo enfim mostrar para vocês aqui ó um pouco aqui da área onde eu tô trabalhando no campo aqui é a palma galera tudo isso aqui nós vamos limpar ó você fala Alex a luta é grande né pois é galera dois dias no sítio do amigo três dias no outro o que tava malinando ele vai colocar em outro em outra área aqui tá filha da rainha filha da rainha o que princesa né eu coloquei o nome dela de princesa o dono ficou dando risada eu falei seu preto filho da rainha é filho da rainha é a princesa ele ficou dando risada só que a rainha braba a rainha na hora que que solta essa cerca mesmo aqui ó o pedaço dessa cerca aqui foi de manhã ela que torou ó eu vou tirar ela por alto ali para aquela que ela é meia estressada para não pensar que eu vou mexer nela e ela me dá uns ignais igual deu no dono dela né vou mostrar a rainha aqui de longe essa vaca dá 15 litros de leite galera essa vaquinha aqui nós estamos arrumando aqui o passo dele fazer cerca fazer tudo olha ela aí ó essa aqui é a rainha fazer parte fazer tudo que é pra nós que é pra ele tá soltando aí os animais deles aqui tem um som ligado no 12 ali mas eu acho que dá pra nós fazer um vídeozinho bacana eu vou mostrar pra vocês daqui mesmo galera a área que nós estamos trabalhando ó nós estamos plantando capim aqui ó nós estamos destacando limpando né tirando só o mato maior de dentro do capim porque o sol saiu o sol saiu e aí olha o enxadetão aí e aí como é que se diz é bom plantar na terra a terra tá molhada ainda mas é bom plantar com chuva né ele vai esperar dar mais uma invernada enfim eu vou estar encerrando esse vídeo aqui que tem um vizinho com som ligado lá pode dar B.O. aí no nosso pode dar B.O. aí no nosso vídeo né quem gostar aí deixa um abraço pra nós aí deixa um like nossos videozinhos simples da roça peço a moral de vocês aí agradeço ao mesmo tempo pra quem curte nosso trabalho beleza um abraço chama no like aí galera olha eu tô trabalhando ali um pouco mais na frente ó peço a vocês aí que deixa uma moral pra nós aí tamo junto e misturado hein valeu fui hein galera abraço o que é isso aí o que é isso aí o que é isso aí e aí e aí Obrigado.